Oi gente linda, tudo bem? Eu tô vindo aqui rapidinho do próximo vídeo só pra fazer um adendo que esse vídeo do pré-operatório, gente, ele tá grandinho, sem, porque tem muita informação, ele tá redondinho e maravilhoso mas pra facilitar a vida de vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei todos os títulos dos assuntos e o minuto de cada um aqui pra vocês se quiserem direto naquele assunto, não precisar ver o vídeo inteiro então eu acho que só por causa disso eu já mereço um like de vocês, não mereço? pra ajudar tudo, então chega de falar e vamos pra esse vídeo que eu tô aqui gravando o segundo vídeo que é sobre a cirurgia, um beijo! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Marcondes e bem-vinda ao meu canal Esse é o primeiro vídeo de uma trilogia sobre a minha cirurgia plástica Gente, eu dividi tudo sobre a minha cirurgia no meu Instagram, a.anamarcondes lá nos meus highlights, nos meus destaques, tem três destaques falando sobre a lipo tem um contando com todos os meus stories, desde quando eu resolvi fazer a lipo cheguei no Brasil, foi no consultório, entrei pra cirurgia, do pós-operatório mostrando tudo, eu enxada, os drenos, tem tudo lá tem um outro highlight falando sobre as dúvidas todas as caixinhas de perguntas que eu abri com todas as dúvidas de vocês sobre a lipo tá nesse highlight, nesse destaque, respondendo tudo e tem também, gente, tanto no IGTV quanto nos destaques, um vídeo falando sobre o meu pós-cirúrgico de dois meses quando eu fiz dois meses de cirurgia, eu mostrei pra vocês praticamente o meu corpo inteiro tudo pra vocês verem o antes e depois essa trilogia vai consistir em três vídeos o primeiro, que é esse aqui, é o pré-operatório porque, gente, assim que a gente decide fazer uma cirurgia plástica começa a pensar sobre o que a gente faz a gente dá um Google e começa a querer saber tudo como funciona, quanto custa, qual médico, dói, não dói, quanto tempo é um monte de perguntas o que você tem que fazer antes de uma cirurgia o que vai demandar os exames então, nesse vídeo aqui, você vai saber tudo do que eu passei no meu pré-operatório com dicas, com experiência, coisas que eu passei coisas que eu tive que aprender sozinha e na marra coisas que eu sofri e você não vai precisar sofrer então, pra quem tá chegando agora eu fiz uma lipoescultura HD HD vem do inglês de High Definition que quer dizer alta definição é chamado de alta definição porque o médico cirurgião plástico ele vai definir os seus músculos desenhando na sua gordura é, é um pouco complexo eu vou deixar aqui linkado pra vocês alguns vídeos no YouTube de médicos cirurgião plásticos de canais do YouTube que explicam detalhadamente como é que essa cirurgia funciona porque eu não vou além de eu não ser médica, né eu não vou dar tantos detalhes sobre essa cirurgia então, se você tem dúvida de detalhes pra detalhes do que realmente é a lipoescultura HD dá uma olhada aqui embaixo nos links que eu vou deixar pra vocês mas o que é suficiente saber é que o médico ele vai com a sua gordura definir a musculatura do seu corpo eu vou deixar aqui em algum lugar pra vocês algumas fotos tá? de como é que funciona então você olha o corpo desse e fala nossa, essa pessoa malha anos só que não então, essas definições desses quadradinhos desses six-pack dessa mulherada ou até dos homens na verdade são desenhos de gordura que o médico faz gente então é uma cirurgia bem, bem articulada bem complicada você precisa ser especialista mesmo por isso tem que saber muito bem que médico você vai procurar só que assim você não pode estar no sobrepeso você não pode estar muito gordinho muito gordinha porque senão não dá pra fazer o desenho da musculatura e esse desenho cada médico faz de um jeito depende do paciente que nem eu, por exemplo eu fiz a definição na barriga fiz nos braços aqui também fiz uma definição no braço mas eu não fiz nas coxas a minha amiga, por exemplo que operou também no Brasil com outro médico ela fez nas coxas ela fez no quadríceps fez na definição do quadríceps tem a definição também nas costas tem a definição de vários pontos do corpo que vai depender do seu médico o que o seu corpo permite ou não então se você tem muita gordura não dá pra fazer o desenho perfeitamente e o que que acontece gera sobra de pele igual numa cirurgia bariátrica por exemplo e aí com a flacidez a gente tem um problema grande aí né então não pode tem que ser normalmente é uma cirurgia que é indicada pra quem já tá meio que no mundo fitness e quer definir os gominhos ou no meu caso se você é uma pessoa normal se você não tá no mundo fitness se você está assim acima do peso você se sente gordo você se sente gorda não obeso gordinho, gordinha e você quer sim fazer uma cirurgia você pode fazer HD tá no meu caso foi indicado não fazer HD mas também pode ser feito HD só que o 6-pack lá os quadradinhos o meu médico falou que não ia ser fácil e não era indicado no meu caso porque eu tava com uma barriguinha bem excelente só que eu Ana Marcondes e eu não gosto daqueles quadradinhos 6-pack sabe o tanquinho de lavar roupa eu não gosto eu gosto daquela lateral bem em fundo eu vou deixar pra vocês exemplos do corpo que eu mostrei pro meu médico que eu falei que eu queria gente outra coisa que eu paguei a mais acho que foi 3 mil reais a mais que vai depender se você quer ou não é o laser que é um laser que vai na ponta da cânula que aspira que vai te lipoaspirar que ele vai queimar a sua pele por dentro e pra quando ele tirar a gordura e a pele grudar com a queimadura da pele ele gruda e fixa ele é indicado pra áreas que vai ter sobra de pele então eu fiz o laser gente no meu corpo inteiro tem gente que só faz no braço só faz na barriga mas eu fiz no corpo inteiro e mesmo assim eu ainda tenho sobra de pele mas isso eu vou explicar pra vocês nos próximos vídeos de pós cirúrgico pra vocês entenderem como funciona a sobra de pele o laser a gente vai ajudar a sangrar menos a ficar menos roxo e a sua pele a grudar mais rápido no pós cirúrgico e pra quem não sabe eu moro nos Estados Unidos eu moro em Miami e aqui tem muito dessa cirurgia a primeira vez que eu vi falar dessa cirurgia foi através do Dr. Ray eu e minha amiga Fiamma se você não conhece essa minha amiga maravilhosa brasileira que mora na Itália que quem já me segue no Instagram já ouviu falar muito dela segue o Instagram dela também que ela é babado e eu fui com ela na consulta do Dr. Ray pra falar sobre a High Definition só que o que acontece além daqui serem dólar os preços são bem elevados ainda mais o Dr. Ray então nós duas decidimos operar no Brasil onde é em real e tem médicos maravilhosos foi aí que eu lembrei do meu médico o Dr. Nuberto Hopfegagner Teixeira em 2014 eu já tinha operado a minha orelha com ele e vou deixar aqui pra vocês em algum lugar o antes e depois a minha orelha se vocês prestarem bastante atenção vocês vão ver a diferença que ele fez o milagre que ele fez na minha orelha se eu consegui ver o côncavo se eu consegui ver o lóbulo da orelha é tudo ele mudou a minha orelha eu até brinquei falei ele tirou a minha orelha e qual com a outra eu operei na verdade pra tirar a orelha de abano que eu tinha orelha de abano então além dele tirar a minha orelha de abano ele definiu todo o desenho todo o contorno da minha orelha e por um preço gente super justo super acessível uma equipe maravilhosa um carinho e eu já tinha vindo de indicação de amigas minhas que já tinha operado com ele adoravam ele então eu tinha operado com ele em 2014 e aí eu resolvi consultar ele sobre a liposcultura HD e aí claro que ele não ia me decepcionar e ele tem todo o treinamento todo o especialista em liposcultura HD tá no sangue dele trabalhar com isso ele ama o que ele faz ele falou não Aninha eu tô aqui eu arraso na liposcultura HD nós temos inúmeros médicos maravilhosos no Brasil e tenho vários relatos de amigas conhecidas seguidoras que vão nos médicos e o trabalho é excepcional porém não tem uma coisa assim muito pessoal a gente quando vai fazer uma cirurgia que você vai fazer uma anestesia geral algumas das pessoas que eu conheci ainda tem filhos se sente uma responsabilidade ou medo mesmo né a gente precisa sentir um amor um carinho uma segurança sentir que a equipe que o médico que eles prezam por você que eles se importam que eles estão ali com cuidado foi uma das coisas que mais pesou pra eu escolher o doutor Nuberto porque quando tinha uma dúvida eu mandava ele respondia quando qualquer coisa que eu queria saber qualquer insegurança ele e a equipe dele estavam lá pra me responder pra me ajudar você encontra a liposcultura HD gente por vários preços a minha amiga por exemplo ela pagou 60 mil reais mais o hospital mais um monte de coisa tem gente que já pagou 40 70 eu fui eu pesquisei muito antes de fazer esse vídeo antes de eu mesma fazer a cirurgia então quando eu consultei o doutor Nuberto e aí eu fiquei sabendo que a cirurgia a liposcultura HD era a partir de 15 mil e 500 eu fiquei chocada porque é um profissional maravilhoso formado pela USP com uma equipe nota 10 cobrando um preço acessível que pessoas normais podem pagar então assim gente você começa com 15 mil e 500 que é a liposcultura HD que é a equipe mas aí você tem que pagar a parte o hospital você tem que pagar a parte o anestesista e isso eu tô falando só da cirurgia a gente tem muitos gastos no pós-operatório também que nós falaremos sobre isso no vídeo do pós-operatório então normalmente gente o anestesista ele varia de 2 a 3 mil reais normalmente mas tudo vai depender do médico que você consultar da onde você tá de várias coisas aí o hospital também começa normalmente em 2 mil reais mas pode por exemplo até 15 mil reais uma diária no hospital como é o caso do hospital São Luís por exemplo eu operei no Samaritano Paulista na Brigadeira Luís Antônio eu paguei acho que 2 mil reais e foi maravilhoso a comida foi maravilhosa a equipe maravilhosa gente sério assim eu fiquei de queixo caído eu sabia que o hospital era bom mas eu me surpreendi num nível tem muita gente no Instagram falando nossa mas essa cirurgia é uma fortuna você deve ser milionária mas não é assim eu pesquisei muito e eu já fiz essa cirurgia gente então eu sei tudo o que eu passei então pra falar a verdade eu não tenho gente um valor exato exato até porque eu já operei com o doutor Huberto ele fez um preço mais especial pra mim então não tem como comparar mas eu diria aí gente que uns 25 mil seria mais ou menos um preço pra você pensar se você quer fazer lipoescultura HD incluindo hospital incluindo anestesista incluindo no meu caso a lipoenxertia de mama limpoenxertia de glúteo sem prótese que aí sobe o valor da prótese eu fiz a minha lipoescultura HD no dia 11 de março de 2020 então hoje está fazendo 4 meses e 10 dias da cirurgia eu estou super feliz super satisfeita e eu não só fiz a lipoescultura HD como eu fiz também a lipoenxertia de mama eu não pus silicone eu pus a minha própria gordura nos seios então eu estou com os crianças aqui ó gigantes e normalmente o que acontece é a lipoenxertia do glúteo né pra preencher o bumbum quem não tem como eu já estava mais avantajada eu não caprichei no bumbum pus mais aqui no peito e estou feliz da vida e aí numa cirurgia dessa se você vai pôr um silicone se você vai fazer uma lipoenxertia na mama igual eu fiz vai subindo um pouco porque você tem mais tempo de hospital você tem o valor da prótese você tem mais trabalho dos profissionais mais trabalho do anestesista talvez mais uma pessoa ou outra pra ajudar e aí gente os valores vão subindo por isso que é essencial você consultar um médico o seu médico ir lá fazer a consulta e ver mais ou menos como que ficaria o valor pra você eu estou deixando pra vocês aqui o instagram do meu médico doutor Nuberto Ropfigar com o Teixeira você pega o contato dele lá você agenda uma consulta se você falar que isso foi indicação minha tanto pelo youtube quanto pelo meu instagram indicação da Ana Marcondes você tem um mega desconto aí na sua consulta fica tranquila pra ajudar você a passar e tirar todas as suas dúvidas que ele é um amor de pessoa ele vai tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre a cirurgia e fazer um orçamento mais específico pro seu corpo e eu sei que vocês querem dar uma olhadinha no resultado eu sei que eu vou falar mais sobre o resultado na cirurgia no vídeo da cirurgia no vídeo do pós cirúrgico mas só pra aguçar aí o paladar de vocês e a curiosidade eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto de como eu era antes da cirurgia algumas fotos do meu corpo antes da cirurgia eu tava bem acima do peso e algumas fotos pós cirúrgicos antes e depois pra vocês verem vai ter foto com 20 dias de cirurgia 40 dias de cirurgia ou um mês de cirurgia pra vocês verem que maravilha que é então continuando a história gente eu falei com o doutor Nuberto nós fechamos um valor por cima tá porque ele realmente o valor total final ia ser quando eu fosse pro Brasil numa consulta presencial pra gente conversar sobre os detalhes finais mas eu já tinha um valor em mente e aí ele me mandou os exames os exames que você precisa fazer os exames a gente tem que ser pelo menos com um mês de antecedência de um a três meses não pode ser muito longo são exames dependendo do que você vai fazer por exemplo se você for por silicone você vai ter que fazer uma mamografia porque você tem que ver direitinho os peitinhos no meu caso eu não precisei fazer a mamografia porque foi só enxerto de mama mas eu precisei fazer o ultrassom então você vai precisar fazer por exemplo eu precisei fazer o ultrassom da mama foi até quando eu descobri um nódulo no meu seio quem me acompanha no Instagram viu todo o meu drama que eu tive que fazer uma biópsia fiquei morrendo de medo mas graças a Deus deu tudo certo era um nódulo benigno e eu pude operar você vai fazer por exemplo ultrassom do abdômen você vai fazer vários exames de sangue pra ver se você está com anemia saber a sua coagulação eu estou com a cola aqui de alguns exames que eu fiz eletrocardiograma raio-x do tórax colesterol total tipagem sanguínea glicemia dia de um sódio hemograma gente um monte de coisa com pelo menos um mês de antecedência pra que um médico consiga saber se dá pra te operar ou não então você vai ter que reunir todos esses exames e é legal mesmo fazer com antecedência porque que nem aconteceu no meu caso de ter o nódulo eu demandei mais tempo pra fazer a biópsia e ter o resultado da biópsia pra cirurgia mas graças a Deus deu tudo o tempo no tempo certo pra fazer a cirurgia que já estava marcada então vamos lá quando você faz uma cirurgia dessa você vai receber uma anestesia geral você vai ficar pagadona lá por duas a três horas dependendo de cada corpo de cada coisa que você vai fazer né? de novo se você for por um silicone vai levar mais tempo que nem o exemplo da minha amiga ela tirou a prótese dela e pôs enxerto então a cirurgia dela levou o dobro de tempo da minha que foi mais complexa então tudo que eu falar pra vocês gente é mais ou menos é o que foi comigo mas deixem sempre a mente aberta que são exemplos tá gente? por favor então vamos lá a minha cirurgia se eu não me engano levou duas horas e meia então você vai ficar ali de duas a duas horas e meia a três horas de anestesia geral então você tem que preparar o seu corpo pra isso você vai ser entubado quando você acorda de uma anestesia geral gente normalmente você tem ânsia você tem tremedeira você tem dificuldade de respirar então pra não passar nada disso você tem que se preparar não é só o pós-operatório que é importante o pré tão importante quanto então o que eu fiz pra me preparar? em primeiro lugar eu fiz a fisioterapia respiratória eu comprei um aparelho aqui eu paguei acho que 7 dólares na Amazon mas você compra por 50, 60 reais em qualquer farmácia no Brasil vou deixar foto nome aqui direitinho porque aqui tem um nome no Brasil tem outro mas eu vou deixar escrito pra vocês e você faz essa fisioterapia respiratória em casa você vai começar a treinar os seus pulmões pra eles ficarem fortes pra quando você for internada entubada com anestesia geral o seu corpo tá mais forte pra aguentar isso ajuda muito se você tem medo de dar algum problema numa cirurgia outra coisa não só a fisioterapia respiratória como o teu preparamento físico eu tive a ajuda do personal o Iaco Chaves ele faz o seu treino ele manda o seu treino ele é um personal online ele faz uma consultoria online ele fez todo um treino específico pra mim pré-operatório bem de core pra você poder fortalecer o músculo do abdômen fortalecer o músculo da sua coluna por exemplo você vai ficar muito tempo deitada você vai precisar dessa força e você ter um alongamento porque gente você fica muito tempo deitado então você precisa ter um fortalecimento então você tem que fazer o cuidado com o seu corpo você precisa cuidar do seu corpo não é só entrar lá numa cirurgia e achar que vai sair de lá precisa da Disney é verdade você precisa se cuidar gente vocês precisam cuidar de vocês e o Iago Chaves é uma pessoa maravilhosa um profissional super qualificado pra ajudar você e é claro a sua alimentação como eu já falei antes gente a limpeescultura HD ela não pode estar no sobrepeso então eu estava pesando 85 quilos quando eu recebi visita aqui em casa porque eu perei em março então eu recebi visita em novembro teve Natal come pra caramba recebi visita em casa em janeiro em fevereiro e aí a gente vai pra Disney e a gente come demais e sai dali e aí meu médico fez o balanceamento do meu peso com a minha altura e tudo mais falou a minha 85 é too much não dá você precisa baixar pelo menos 5 quilos pra gente conseguir operar com sucesso a sua limpeescultura HD e aí eu fechei a boca eu fiz jejum intermitente eu fiz dieta quieto e em um mês eu emagreci 5 quilos então eu cheguei no Brasil pesando 80 quilos que foi o mínimo que o médico pediu pra eu emagrecer eu até tentei emagrecer mais mas tava um pouco difícil então é muito bom você ter um nutricionista se você já tem um nutricionista uma dieta esse é o mês que você tá cuidando de você você tá fazendo exercício você tá fazendo alongamento fisioterapia respiratória cuidando da sua alimentação porque você tá preparando todo o teu corpinho pra receber toda aquela beleza aquele tratamento aquela cirurgia maravilhosa que você sempre sonhou e tem um momento que você vai brilhar você precisa cuidar dessa preparação é muito importante que você cuide da sua alimentação e sempre com um profissional te ajudando é sempre bom de acompanhamento de profissional nutricionista não faça nada na loucura se você não tem nenhum nutricionista pergunta pro seu cirurgião plástico que ele normalmente na equipe sempre tem alguém que pode te ajudar ele pode te ajudar indicar alguém e você vai cuidar desse pré-operatório que é tão importante gente não pode beber álcool tá? pelo menos com 7 dias de antecedência eu parei com 10 gente é melhor parar com 10 continuar com a alimentação não precisa fazer que mais é uma dieta louca nem nada até porque seu corpo precisa estar forte para a cirurgia tá? bem forte bem alimentado então não adianta fazer nenhuma dieta louca nos últimos dias que o que foi já foi mas uma dieta saudável porque seu corpo precisa ter vitaminas precisa ter tudo pra ter força e ir pra cirurgia gente porque é uma cirurgia forte então nós não vamos beber álcool pelo menos com 7 dias ok? combinado? e aí eu fui lá no consultório do doutor Nuberto lá na Paulista bem babado do lado do Trianon Masque chique é R1 e aí eu fui conversar com ele e gente ele é tão bom gente eu lembro de falar até repia quando o médico é bom né gente boa tarde pessoal meu nome é doutor Nuberto Rolf Gartner conheço essa moça há uns 6 anos já operei ela e graças a Deus agora ela voltou pra fazer mais uma o planejamento ela vai passando pra todos vocês nas redes sociais e vai ser uma cirurgia bem legal eu acho e espero que vocês vão gostar bastante sou formado na USP fiz toda a minha formação lá defendo o doutorado agora dia 27 que é uma coisa bem bacana já tivemos uns 3 mil casos de estética operados e quem quiser passar aqui pode passar é um mêsinho e meio de espero mas acho que vale a pena a média das nossas pacientes sempre retornam aqui com bastante satisfação e espero que vocês gostem da cirurgia da Ana ele vai analisar todo o seu corpo todo o seu contexto e foi aí inclusive que ele falou que ele mexeu na minha barriguinha e falou olha Ana os quadradinhos não vai dar pra fazer e aí foi quando eu falei que eu não queria mas é assim que ele vai te avaliar e eu tenho duas escolioses pra quem me acompanha no Instagram sabe eu tenho uma em S e uma em C porque eu tenho uma perna menor que a outra na hora que ele bateu o olho ali ele já falou você tem metade né com problema aí e aí eu tenho aqui atrás um osso porque como a escoliose em S esse osso aqui é mais saltado então como eu engordei eu fiz uma capinha de gordura no osso aqui atrás que tava o O eu não tenho foto disso pra mostrar pra vocês e aí ele já viu e falou vou limpar aqui também então tipo assim ele já foi vendo ele é um artista ele vai moldar o seu corpo a Barbie a perfeição que nem no meu caso ele falou que seria indicada uma mastopexia porque os peitos eu já tinha peito gente já tinha bastante peitinho peitão e eu já tô aí vou fazer 35 anos então as crianças caem né gente dentro da gravidade então como eu ia colocar mais ele falou o ideal seria fazer uma mastopexia pra levantar eles pra não cair com mais ainda né e também a abdominoplastia porque eu ia ficar com sobra de pele porque eu já tinha feito gente uma lipo há anos atrás acho que foi em 2011 fiz uma lipo ficou maravilhosa porque eu era jovem não tinha não tava até um sobrepeso mas hoje já ia sobre a pele só que como eu pretendo ser mãe um dia ele mesmo falou então vamos esperar depois de você ter bebê você volta aqui e aí a gente faz amasto e abdominoplastia tudo bem se você fizer uma lipo escultura HD mais mastopexia mais silicone mais abdominoplastia a gente vai ficar uma fortuna e é muita coisa só então por isso que o médico tem que te ver ver quais são suas preferências o que o seu corpo tá podendo fazer ou não mas são derivados de uma cirurgia junto com a lipo escultura HD que eu quero que vocês saibam então o que ele fez na questão da gordura com o meu peito pra ele não cair pra ele não ficar mal ele fez a aplicação de gordura mais no colo pra preencher o colo né que é o que a gente normalmente pede quando é silicone pra ficar bem preenchidinho e ficou maravilhoso ele lipou a lateral aqui que tinha gordura aqui pro lado e preencheu aqui redondinho então meu peito ficou bem redondinho até parece sim que eu fiz uma mastopexia então depois da consulta depois de você chegar à conclusão de preço fechar a data e ver tudo o que vai fazer você tem que começar a se preparar pra quando você sair da cirurgia você sempre vai precisar de ajuda de alguém você não pode fazer uma cirurgia dessa e ficar sozinha gente pelo amor de Deus não me faça a loucura de não ter ninguém pra cuidar de você porque muita gente quer fazer a cirurgia e aí não encaixa o horário de alguém da família te ajudar não eu vou fazer pois eu me viro isso não existe porque você vai estar muito debilitada é uma cirurgia que exige muito do seu corpo na primeira semana você vai precisar de alguém pra te ajudar a levantar pra te ajudar a tomar banho sua pressão vai cair tudo isso mais detalhes vai ser no vídeo sobre o pós cirúrgico eu vou contar tudo que eu passei gente que foi babadeira então você precisa sim ter alguém pra te ajudar eu no caso fui pra São Paulo fui pro Brasil tirei férias fui pra lá fiquei na casa da minha tia que é aposentada e a minha prima tava lá também a minha prima só tava fazendo faculdade tá lá no trabalho então eu tinha duas pessoas pra me ajudar e eu operei bem no meio da pandemia na verdade eu operei quatro dias antes de entrar a quarentena que foi no final das contas deu super certo foi sorte e aí então as aulas da minha prima foram suspensas aí eu fiquei com a minha tia e minha prima trancada em casa só cuidando de mim mas tudo bem isso vai depois no vídeo de pós mas você precisa de alguém então você já tem que se planejar já ter alguém pra te ajudar um lugar pra você ficar sabe que você por exemplo você vai ficar de cama você põe uma TV no seu quarto ou arrume um colchão legal pra pôr na sala você tem que se organizar então tudo isso já tem que estar em mente você também vai pegar mais ou menos a lista de remédios do seu médico ele vai dar os remédios na sua alta hospitalar a maioria dos médicos dão na alta hospitalar porque daí ele vai ver como o seu corpo vai reagir na cirurgia pra saber qual remédio ele vai dar tipo qual antibiótico qual remédio pra dor que ele vai ver como você vai reagir pra poder te dar só que é bom você já ter uma noção de valores perguntar pra ele mais ou menos pra você separar e o din din pra gastar com remédio logo que você sai da cirurgia você sai da mesa ali da cirurgia com a cinta e a cinta gente é um assunto muito delicado porque é um dinheiro que você gasta não é barato não é barato mesmo mas não pode ser barato porque é a cinta modeladora porque ela vai modelar o seu pós cirúrgico logo quando você faz uma cirurgia o seu corpo tá todo blum 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 não é nem pra explicar gente fica uma coisa assim tudo solta a pele fica solta porque a cânula passa entre a pele e o músculo sugando toda a gordura e fica descolada então a cinta vai colar vai fazer colar músculo a sua pele tá e aí com a drenagem você vai tirando as fibroses só que você precisa de uma cinta de qualidade uma cinta que o seu médico indique nas suas medidas que não te aperte demais que não seja largo demais porque nessa você pode perder toda a sua cirurgia todo aquele pré-operatório que você se preparou toda aquela cirurgia o dinheiro a dor vai pro lixo e você pode ficar deformada pra sempre pode sim então tome muito cuidado eu fui na Bonita e Companhia indicação do meu médico ele só trabalha com essa marca se você tem outra marca que você gosta você conversa com ele vê com o seu médico mas o meu médico trabalha com a Bonita e Companhia eu fui lá lá na Vila Mariana eles tiram a sua medida eles fazem a submedida a cinta pra você é maravilhoso lugar e eu vou soltar aqui o videozinho de quando eu fui lá pra vocês verem o atendimento maravilhoso gente eu to aqui na Bonita e Companhia eles fazem as cintas pro doutor Nuberto o que que acontece você não pode sair comprando a cinta que você acha ah eu sou large eu sou L eu sou grande eu vou comprar G não você tem que vir aqui eles vão tirar suas medidas vai fazer sob medida com aprovação da instrumentadora e do doutor e olha essa cinta com esse decote princesa gente olha como o decote ficou bonito isso que eu nem aperei ainda hein olha os peitinhos que coisa linda tá vendo a renda então aí você experimenta a cinta e ela tira suas medidas e vai fazer a sua cinta tá meu avô porque aqui é assim porque é coisa de chique aqui tá não é bagunçado não deixa eu mostrar aqui ó ela trabalhando nossa olha você ainda pode escolher as cores gente olha esses vermelhos coisa mais linda e aí ela tem deixa eu dar um zoom pra vocês verem ela tem a listinha com todas as suas medidas pra fazer do seu tamanho olha a revista também gente olha os modelos tudo bafônico ó mas o modelo tudo maravilhosa e sim gente eu super indico a Bonito e companhia até porque a minha como a cirurgia foi adiantada normalmente é de um a dois dias pra cinta ficar pronta e eu precisava da cinta pronta antes do meio dia do dia seguinte e aí eles deram uma prioridade correram ali não me cobraram a mais e ficou pronta a tempo a minha cinta e aí eu mandei o motoboy buscar a cinta lá na Bonito e levar pra mim no hospital porque eu já tava internando e aí veio gente numa sacolinha super bonitinha toda embaladinha com todo cuidado do mundo porque quando eu operei a primeira vez com outro médico há anos atrás a minha lipo colocaram a cinta errada em mim então eu saí da cirurgia gente eu sofri tanto eu quase desmaí foi horrível então eu sei qual a importância de ter uma cinta boa adequada a cinta certa então por favor gente eu tô gravando esse vídeo que eu não quero que vocês cometam nenhum desses erros tem que ser a cinta que o seu médico indica a cinta de qualidade gente a cirurgia não é barato tá por mais que o meu médico eu falei que é acessível não é barato então você já tem que pensar com essa cabeça porque não adianta você ir cortando ali ó o remédio é mais barato a coisa é mais barata o hospital é mais chin-free não adianta tá porque tem que ter qualidade aí se eu for operar de novo óbvio que eu vou operar com a cinta da Borita e Companhia tá tudo o Instagram aqui tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada pedir orçamento conversar com eles tá bom gente outra coisa que é importante vocês saberem antes de entrar pra cirurgia e comprar com antecedência são eu fiz uma lista aqui pra vocês ó sabonete protex sabonete protex ele é antibactericida não sei se o seu médico vai indicar ou não não tem outro melhor que ele mas é um tipo de coisa que é bom você já comprar e já ter no seu banheiro pra quando você for tomar banho dar pro seu pós-cirúrgico já ter o sabonete protex é uma esponja de banho é super indicado a comprar porque o que acontece você fica muito sensível você põe a mão no seu corpo tudo dói a minha pressão baixava quando eu tentava lavar a cabeça quando eu levantava os braços que eu tinha o dreno aqui que isso é nos próximos vídeos tá? eu vou falar sobre os drenos eu levantava assim minha pressão baixava então quando eu passava a mão aqui na axila que ele olipou bem aqui minha pressão baixava então com uma esponja você põe o sabão você mexe nela e você passa a esponja você não sente com a sua mão os caroços você não sente que tá tudo duro ou você não sente que você não sente porque até o corpo é recuperar a sensibilidade você tá passando a mão em você mesma na pele mas parece que tem uma camada de roupa porque você não sente então isso dá aflição isso baixa a pressão isso dá agonia então com uma esponja você consegue tomar um banho devagar ali com mais qualidade tá? fica a dica que eu só descobri isso depois banco plástico gente tem que ter um banquinho plástico no seu box porque nos primeiros dias provavelmente vai baixar a sua pressão então é indicado você tomar banho sentado se você não sentado se você estiver bem melhor pra você mas a maioria das pessoas a pressão baixa a minha baixou acho que na primeira semana todos os dias então você senta com a ajuda de alguém sempre você senta no banquinho plástico com uma cadeira plástica então já separa fralda fralda e eu tô assim na questão da fralda é aquelas fraldas pra cachorro que eu comprei sabe aqueles tapetes absorvente de fralda porque o dreno que ficou atrás no Cox ele vazava bastante vazava o líquido do dreno então eu manchei muito a minha cama o lençol manchei a cama então eu tenho que ter ali alguma coisa pra poder absorver o líquido que sai dos drenos da cirurgia garrafa de água térmica porque você tem que beber muita, 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 muita água no seu pós cirúrgico assim, não é coisa de você quase explodir de tanto beber água então eu tenho que tinha uma garrafinha térmica pra pôr água gelada e deixar lá da minha cama então tipo assim aquela coisa de sempre ter um copinho perde a graça você bebe menos com uma garrafa você já sabe o tanto que você vai beber pegue uma garrafa térmica que você gosta e já põe as aguinhas geladinhas água de coco põe tudo ali e deixa já separado tá? tava caro me indicaram comprar um produto vou deixar o produto aqui pra vocês pra remover o esparadrapo a cola do esparadrapo esse produto quando eu pesquisei tava 200 reais eu falei gente, eu não vou gastar 200 reais numa cola pra remover o esparadrapo mas gente, eu sofri num nível com cola do esparadrapo porque como eu limpei a papada a gente põe o esparadrapo aqui pra grudar a pele pra não ficar solta e aí começou a ficar cheia de cola aqui aí meu cabelo grudava grudava pano e a cola não sai gente a cola esparadrapo não sai e aí eu comecei a passar azeite pesquisei álcool eu tentei álcool eu tentei óleo natural e não saía a gente daria tudo pra ter o negócio de 200 reais pra tirar essa tal dessa cola mas ia ter que encomendar demorar pra chegar e eu acabei desistindo então fica uma dica é caro é mas eu teria comprado e comprarei se eu for operar de novo outra coisa também que é esse triângulo esse suporte aí pras costas que indicaram meu médico a equipe do meu médico indicou pra comprar também que aí no começo gente do pós-operatório você vai usar e eu vou falar mais sobre isso no vídeo do pós-operatório só que isso a gente compra antes eu pedi tudo antes no mercado livre comprei tudo antes e aí no dia que eu fui pra cirurgia já tava tudo em casa ali ó só me esperando então prestem atenção em tudo que vocês precisam organizar antes da cirurgia porque depois você precisa ficar tranquila se recuperando sem fazer esforço e tomar cuidado da sua saúde gente eu falei tudo que eu lembrava falei mais do que devia como sempre meus vídeos ficam enormes mas é mais mesmo pra ajudar você que quer fazer essa cirurgia que tem curiosidade então eu tenho que falar tudo gente tenho que explicar tudo pra vocês como é que funciona então esse é o primeiro vídeo da trilogia vão vir mais dois aí se já não vieram não sei quando você tá vendo esse vídeo que o próximo vai ser sobre a cirurgia esse vai ser um vídeo longo porque eu filmei basicamente tudo só faltou a cirurgia filmei a marcação da caneta ali no corpo filmei o médico explicando sobre a anestesia filmei o hospital filmei um monte de coisa que vocês precisam saber sobre a cirurgia e talvez quebrar o tabu aí o nervosismo de operar tá e gente deixa um comentário se vocês gostaram deixa o like pra incentivar eu fazer mais vídeos pra vocês continuar gravando porque dá muito trabalho mas se vocês gostam se ajuda vocês então me dá prazer eu adoro fazer e aí